Bom galera, a pedido aí do Edivan Pereira da Silva, nós vamos jogar, deixa eu focar aqui, tirar o menos um, nós vamos jogar hoje Street Fighter M7, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui, deixa eu aumentar o volume aqui, vamos direto para o Street Fighter Hacker. Bom divertimento. Aqui está a M7, tá certo? Vamos lá. Estou carregado. Essa Street Fighter é muito difícil. Estou aqui no joystick, já viu, né? Um controlinho aqui. Aí, ó, Street Fighter 2, tá? Essa aqui é a M7, a famosa M7. É uma hacker. Vou botar 9 créditos. Vamos de quem? Vamos lá, seu gorducho. Salvei. Salvei. Ah! Também sei trocar o outro. Aí, ó. Ó, dei mole de ter trocado, hein? Dei mole, hein? Quase perdi. E meu celular não para, né? Vou ver aqui no celular o que está acontecendo aqui. Ó. 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 Ele está perdendo esse centro de troca. Deixa eu botar o celular aqui no silencioso, porque senão a galera não me deixa quieto. Não me deixa gravar a live. A live não, né? A demonstração. Desenha o bisomem. Blanca, né? Lou bisomem. Salvei o estágio sem querer. É, blanca. Deixa eu salvar a posição. Ó. 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 Ah, sabia. Sobrei. Ah lá. Pega em cima e pega embaixo. É fogo. Ganhei na cagada. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Batiu o recorde, foi muito rápido no tempo, esse aqui não pode dar mole não, olha que sequência, gente, olha, prendeu né, salvei, olha, chate, tirou no seu, olha, rouba demais, puta que pariu, ele é esperto pra caralho, não tem jeito, ele é fogo, vou ter que trocar né, senão eu vou tomar pau, olha, olha, ele não dá tempo pra trocar não, mano, nossa, vou perder, salvar né, olha lá, caralho mano, o cara é fogo, olha lá, bruxa, ah, perdi, nossa! 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 Ha, ha, ha! Vamos lá. Ah, eu vou perder. Fazer gracinha, né? Aí. Vou perder aqui, galera. Aí. Vou soltar aqui. Olha lá. Não tem coré-coré com o Ken, não, cara. Não tem mesmo. Aí. Perfect. Puta merda. O Ken é foda na M7. Em si, ele já é foda, né? Na M7, então, ela é um próprio demônio. Olha lá. Olha. Agora ele começa a trocar. Olha lá. Olha lá. Galera. Tem jeito não, viu? Tomou um couro. Vamos lá, né? Tá difícil, Edvaldo. Edvaldo. Edvando. Edvaldo. Edivan. Sei lá. É, Edivan. O palquinho tá estourando. Outro couro que eu vou tomar. Olha lá. Ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que o cara faz. Porra. Olha lá. Esse Ken não existe, não, mano. Cara. Puta que o pariu. Olha lá Vou tomar Nossa, quase Toma Toma Olha lá Galera Ele é foda Quer ver? Olha lá Me pegou atrás Olha Fala sério Vai contando aí 2 a 0 Vai contando os cores Miserável Galera Pelo menos foi de perfeito Cara, ganhei ainda Não acredito Mas vem ele começando a roubar Olha só Fala sério Que máquina ladrona Ganhei Tá dentro de um link É outra ladrona Do MC Ó Amém Só pra me pegar Nisso aí Olha lá Começou a roubar Maneira Olha só Pra vocês verem Soltar Tô tentando sair fora Mais olha lá Porra Olha lá Me pegou Galera Essa máquina Era pior de todas Essa M7 Tirou ficha demais Quando eu era criança Começou Olha só Olha só Pra vocês verem Ó Não adianta não Olha lá Ó Ó Tá vendo? Galera Se não foi o capiroto Que fez essa M7 Vou falar com vocês Foi mais ninguém Fala sério Porra Que que é isso? Essa máquina Levou Ficha minha demais Quando eu era criança Eu roubava o troco Do pão da minha mãe Pra jogar Essa Essa bodega Não ganhava não Viu galera Tá achando que ganhava Era Três fichas Pra cada personagem Ó Perrei Vem não Galera Transformou no quem? Ou Ryu? A giripoca pia E olha Que aqui a minha dificuldade Tá em um 3 Se tivesse no 7 Não dava nem pra jogar Já era quem? Ah Tirou Ah Fala sério Galera Transformou no quem? Igual já disse Cachorro em vela preta Zangue F Zangue F também Aqui Vou falar com vocês Viu? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o sangue Uh Olha Não deixa eu reagir não Acabou Pelo menos não foi de perfete Aí Entendeu? Como é que É difícil demais É difícil demais Não pode deixar transformar Não pode deixar transformar Se deixar Perdeu Olha lá Começou com a gaze Isso Olha aí Perfeito Fala sério É isso que é foda Quando passa de um lado pro outro Eu não gosto de ficar fazendo isso não Mas Dá pra gente fazer isso também Olha lá Acabou galera Chupa Dê sorte Entre aspas Né Porque Ele fala Ele começa nessa sequência E não para não Olha Olha lá Olha lá Ó Ó Dá uma coisa dessas Tem como Já quase quebrei uma máquina Por causa disso Quem nunca quase quebrou uma máquina Era chute Bicudo Tapa Era tudo Bom galera Última ficha Se perder Infelizmente Já era Olha lá Miserável Não é nem miserável É miserável Ah Perdi Ó Viu Ele ainda é enfeita Ainda You lose You lose You lose Oh raiva Porra Pegou Quer ver Tem hora Que ele soma de um lado pro outro E já te pega Ó Viu Eite Solta fogo Solta tudo Esse miserável Esse chapa chupo foi sem querer Viu galera Aqui Então é isso aí galera No mais Foi apresentado aí O Street Fighter Eu vou sair aqui Tá certo É Não dá pra competir Saindo do sistema Então é isso aí galera Ó Isso aí foi a pedido do Edivan Não vou passar mais vergonha não Certo Esse Street Fighter M7 Ninguém merece Isso aí não foi feito pro ser humano não Não é possível Então no mais Mais galera É isso aí Fica um forte abraço Tá certo Dê o like aí Assina o nosso canal E Se vocês quiserem ver aí Mais algum jogo aí Vocês aí Assinantes do canal O que não é assinante também Pede aí Entendeu Nós vamos fazer o máximo aí Pra tá Pegando aí Alguns jogos aí Pra vocês Tá certo Esse aqui O que Eu lhe apresentei É o Hyper Spin 1.5.1 Com Rock to Launch O Wii 1.0.1.10 Valeu Com seus Respectivos Emuladores Atualizados Tá Eu estou usando o meme aqui 0.2.0.5 Eu tento cada vez mais Estar atualizando Os emuladores E assim que Surge um emulador A versão de um emulador Mais atualizado Eu vou lá E faço edição Entendeu Aí as vezes Tem que mudar XML Tal Entendeu É editar Várias outras coisas Para que aquele jogo Funcione naquela versão E a gente faz Tá certo No mais de mais É isso aí Um forte abraço Como sempre Fique com Deus Que é nóis Tchau 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 Tchau